Os conjuntos P e Q têm P elementos, P e Q elementos, respectivamente, onde P mais Q é igual a 13. Sabendo que a razão entre o número de subconjuntos P e o número de subconjuntos Q é 32, quanto vale o produto P vezes Q. Então, aqui, família, é uma questãozinha que envolve a ideia de conjuntos. Só que, para resolver essa questão de conjuntos, o aluno teria que saber aqui as propriedades. Melhor dizendo, o aluno teria que saber a fórmula para calcular o subconjunto. Então, para calcular a fórmula que me dá o número de subconjuntos, é essa daqui, 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto. Então, quando ele fala que o conjunto P tem P elementos, então, o número de subconjuntos de P vai ser 2 elevado a P. Quando ele fala que o conjunto Q tem Q elementos, o número de subconjuntos de Q vai ser 2 elevado a Q. Só que ele fala que a razão entre os subconjuntos de P e Q é 32. Por que é a razão? Razão é uma divisão. Então, a razão, ou seja, a divisão entre o número de subconjuntos de P e Q é quanto? 32. Já passei para a linguagem matemática. Aí, a matemática básica é o que eu falo. A importância é a matemática básica. Divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Aí, eu continuo aqui a brincadeira. Ó, quem é o 32? 32. 32 é 2 elevado à quinta potência. Então, potência de mesma base. Repete. Corta a base e iguala os expoentes. Então, aqui, eu já sei que P menos Q é igual a 5. Só que ele falou lá em cima que P mais Q é igual a 13. Pô, deu o samba, né? Sisteminha. Ó. Sisteminha. Método da adição, ó. Aqui não tem nem por que perder tempo. Ou, ou, vai dar 2P é igual a 18. P é igual a 18 divididos por 2, que vai dar quanto? 9. Achei o valor do P. Agora, eu tenho que achar o valor do Q. P mais Q é igual a 13. Então, jogando ali, ó, vai ficar 9 mais o Q. Isso tem que dar 13. Então, Q vai ser igual a 13 menos 9. Q vai ser igual a 4. Acabou. Eu já tenho o valor do P e já tenho o valor do Q. Como ele quer o produto, 9 vezes 4 vai dar 36. Olhando ali as opções, sem trocar muita ideia, gabarito letra C. Se você está se preparando para Transpetro e quer aprender mais macetes iguais a esse, continuar esse treinamento com resolução de questões, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que você vai levar e olha os benefícios que você vai ter sendo um aluno MPP. Você vai levar um curso completo de matemática básica, um curso completo de matemática, um curso de acordo com o edital de matemática financeira, estatística e a cereja do bolo. Língua portuguesa. Você vai levar um curso completo de língua portuguesa. E você não está sozinho. Você se tornando aluno, você vai ter acesso ao nosso suporte e vai poder tirar todas as suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, você vai poder tirar. Então, esse é mais um benefício de quem é aluno. Você pode entrar em contato com a gente e a gente vai tirar a sua dúvida. Legal? E não paramos aí. Por quê? Você comprando o curso, você ainda vai levar três bônus exclusivos. Bônus 1, cronograma do zero ao gabarito. Bônus 2, um curso de exercícios de matemática da Cisgrã Rio. E o bônus 3, um curso de exercícios de língua portuguesa da Cisgrã Rio. Então, continha de padaria, né? Somando tudo, seu curso sairia por mais de R$ 2.000. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas R$ 12,40 e R$ 98 ou R$ 3,97 à vista. Você pode pagar também no Pix. Legal? Então, você pode parcelar o curso em até 12 vezes ou comprar no Pix. Tá legal? Você pode também comprar no Pix e pagar o valor à vista. Eu vou deixar aqui o contato do Júnior, tá? Vou deixar aqui o contato dele. Caso você tenha alguma dúvida, é só você adicionar. Ah, Marcão, vou fazer um outro concurso. Eu queria um curso que atendesse outros concursos. Então, entre em contato com ele, que ele vai te dar a solução. Tá? 965428085, tá? É só botar o 21 na frente. Beleza? Show de bola? Qualquer dúvida, adiciona ele, que ele vai te explicar. Legal? Tchau. Tchau.